Olá, bem-vindo a mais uma emissão de Português de 9º ano aqui no Estudo em Casa. Estiveste connosco pela última vez, sabes que hoje vamos continuar com a Inês de Castro. Eu chamo-me Teresa Cadete de Sampainho, sou a tua professora e este vai ser o segundo bloco dedicado a esse episódio, a esse caso triste e digno de memória. O nosso plano de hoje começará, portanto, por fazer o ponto da situação. Vamos rever o episódio de Inês de Castro, esta situação, este caso amoroso, contrariado e proibido, a oposição do rei e do povo e depois vamos ouvir, ler e analisar certos do episódio de Inês, desta vez, a substância 124 a 135. Portanto, mais uma vez te digo, o manual aí perto de ti, o lápis para anotar à margem, vem o caderno para fazer alguns textos, algumas respostas. Inês de Castro é um episódio lírico, é a essa conclusão que vamos chegar e, por fim, vamos ler e analisar o poema Inês de Castro de Miguel Torga. Sim, porque este caso foi de tal maneira triste e digno de memória que inspirou muitos artistas. inspirou António Ferreira a escrever a tragédia, a Castro, inspirou Camões com este episódio, inspirou Miguel Torga, inspirou pintores, escultores, portanto, é um caso mesmo que desenterra os homens da sepultura, isto é, que perdura ao longo dos tempos. Então, as aprendizagens essenciais são dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita e vamos começar pelo ponto da situação. Voltamos ao mapa do último bloco, para te recordar que estamos, portanto, no canto terceiro, em Melinde, quando Vasco da Gama conta a história de Portugal ao rei. E quem nos vai ajudar aqui a contextualizar isto também é José Hermano Saraiva, estava a me esquecer do nome do senhor, José Hermano Saraiva, um historiador do meu tempo, que eu seguia com muita atenção, tinha assim umas teorias um bocadinho estranhas, mas era muito interessante, como tu vais ver. Tinha um programa, entre outros, que se chamava Alma e a Gente e eu escolhi aqui um excerto em que ele fala exatamente do caso de Inês de Castro. Vais ver, tomar notas e depois vamos escrever um textinho com toda a informação que recolheres. No mês de janeiro do ano de 1355, dona Inês de Castro, eu não sei se diga rainha se não, porque isso nunca foi tirado a limpo, foi degolada aqui na cidade de Coimbra. Eu digo degolada para não dizer assassinada ou executada, porque também não é claro se a morte de Inês é um crime e um excesso de poder, saber se é um ato de justiça exigido pelo conjunto da política nacional. O que ele dá não é nem a política a quem der ao seu coração. E por isso morreu. E por isso ficou na história. Então, retomámos aqui aquilo de que falámos no bloco anterior, as instâncias que analisámos anteriormente, esta responsabilidade e o amor que Camões atribui para esta morte, não é? Camões atribui ao amor toda a responsabilidade pela morte de Inês, de certa forma para elibar o rei, embora depois também o refira. E a verdade é que Afonso IV determinou a morte de Inês. As razões podem ser várias. José Hermano de Saraiva é fértil à imaginação e há muitos historiadores que não concordam com aquilo que ele diz. Há muitos historiadores até que dizem que Inês não foi morta com as espadas, não foi degolada, não foi desta forma. Mas nós não sabemos. A verdade é que Camões nos apresenta o caso desta forma e é essa forma que vamos estudar e analisar. Então, vamos agora escrever o nosso texto. No canto III, Vasco da Gama conta a história de Portugal ao rei de Melindo. Foi com essa informação no mapa que nós começámos. Dessa narrativa consta o episódio de Inês de Castro, que merece particular atenção de Camões. Foi isso também que José Hermano de Saraiva nos disse. Em Coimbra, em janeiro de 1355, creio que foi dia 7, Inês foi degolada a mando do rei por razões envoltas em dúvida e mistério. Não sabemos exatamente qual terá sido a razão, ou se terão sido todas, por exemplo. Terá sido um abuso do poder régio, motivado por um ódio antigo e pessoal, terá sido por justificações políticas, e se casou, como líricamente sugere Camões, decorreu de um amor proibido. Embora Camões também refira à voz do povo e à necessidade de casar Dom Pedro com uma noiva adequada, com alguém adequado. A verdade é que esta história comove todos os que a conhecem e deu origem a belas obras de arte, como eu te dizia no princípio. Obras de arte na literatura, na pintura, na escultura. Agora, avançamos para as instâncias 124 e 125 do canto 3º. Só essas duas, para começarmos. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movida a piedade, mas o povo, com falsas e ferozes razões, à morte crua ou persuada. Ela, com tristes e piadosas vozes, saída só da mágoa e saudade, do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte amagoava. Para o céu cristalino, levantando com lágrimas, os olhos piadosos. Os olhos, porque as mãos lhe estava atando um dos dures ministros rigorosos. E depois, nos meninos, atentando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade, como a mãe temia, para o avô cruel, assim dizia. Ela dirige-se ao avô cruel, dirige-se a Afonso IV, mas na sua condição de avô, como nós vamos ver a seguir. Então, qual é a atitude do rei? O rei é tal coisa. Interessava a Vasco da Gama dar uma imagem positiva do rei de Portugal, não é? Portanto, ele acaba por lhe dizer aqui, a Vasco da Gama e a Camões. O rei compadece de Inês, mas é influenciado pela opinião popular. Portanto, o rei seria bom homem, seria um homem piadoso, mas tinha responsabilidades maiores e, portanto, tinha que respeitar a vontade popular, a opinião do povo. Sublinhe as expressões que mostram a subjetividade do narrador. E aqui eu peço-te, mais precisamente que sublinhe, aquelas que mostram que o narrador está contra esta atitude, está contra os carrascos, está contra a condenação de Inês. Porque a subjetividade pode-se ver naquilo que o narrador aprecia ou naquilo que o narrador rejeita. E aqui vamos ver naquilo em que ele rejeita. De acordo? Então vais sublinhar nas instâncias e eu construí, entretanto, uma resposta para te mostrar. Repara, a escolha de adjetivos com forte sentido negativo, horrifiques algosos, com falsas e ferozes razões, e o avô cruel, mostra que o narrador condena a decisão do rei. Se fôssemos ver a outra parte, percebíamos que ele também condena a decisão do rei, porque ele qualifica Inês, mostra a sua inocência, mostra a sua fragilidade, portanto, toma claramente o partido de Inês. A seguir, quais os sentimentos de Inês neste momento? Inês percebe que a morte é o mais certo que ela tem. E o que é que ela teme? Teme a morte? Leste com atenção esses versos, ela diz, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte amagoava. Portanto, mais do que a morte, ela não tinha medo da morte, nem se sentia aflita por ir morrer. Ela ia ter, era, saudades dos filhos e do seu amor. E isso era aquilo que a incomodava mais. Então, Inês sofre mais por se separar daqueles que ama do que pela própria morte. A seguir, que atitude toma Inês? A quem se dirige? Então, o que é que te parece? Ela dirige-se, como eu dizia logo no princípio, a Dom Afonso IV, numa atitude súplica. Repara neste quadro de Columbano. Ela está de joelhos, com as mãos amarradas atrás e olha para cima para o rei, suplicando pela vida. Mas, olhando para o rei, ela apela aos seus sentimentos de avô. Não lhe fala como a mulher de Pedro, não lhe fala como quem se dirige ao rei, fala-lhe como a mãe dos netos do rei a falar com o avô dessas crianças. Talvez assim, julgava ela, conseguisse ter a sua misericórdia. Numa atitude súplica, portanto, é a atitude que ela tem, erguendo os olhos para o rei, porque estava de joelhos e com as mãos amarradas, Inês fala-lhe como a mãe que se dirige ao avô dos seus filhos. Portanto, Inês vai usar um conjunto de argumentos e até esta atitude para tentar convencer o rei. É o discurso de Inês que nós vamos analisar em seguida e vamos perceber que ele segue todos os passos para tentar demover o rei desta decisão cruel. E vamos ouvir, então, atentamente o discurso de Inês, das tâncias 126 à 129, toma notas e depois vamos analisar com calma. Sejá, nas brutas esferas cuja mente a natura fez cruel de nascimento e nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm o intento. Como pequenas crianças viu a gente terem tão piadoso sentimento como que a mãe de Nino já misturaram e que os irmãos que Roma edificaram. Oh, tu! Que tens de humano o gesto e o peito. Se de humano é matar uma donzela fraca e sem força só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. A estas criancinhas têm respeito. Pois não tens a morte escura dela. Mouve-te a piedade sua e minha pois não move a culpa que não tinha. e se vencendo a maura resistência a morte sabes dar com fogo e ferro sabe também dar vida com clamência a quem para perdê-la não fez erro. Mas se tu assim mereces esta inocência põe-me em perpétuo e mísero de esterro na sítia fria ou lá na Líbia ardente onde em lágrimas vivem eternamente. Põe-me onde se usa toda a fridade entre liões e tigres e verei-se neles achar posse a piedade que entre peitos humanos não achei. Ali com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro criarei estas relíquias suas que aqui visto que a refrigério sejam da mãe triste. E assim termina o discurso de Inês. Se reparares ele começa com aspas não sei como é que está no teu manual mas começa com travessão dois pontos parágrafo muda a distância e começa com o que? Começa com uma uma comparação. Inês alude aquilo que se ouve dizer as histórias contadas sobre animais ferozes que foram capazes de poupar a vida das crianças. Portanto o argumento inicial de Inês é exatamente esse. Está nesta primeira instância. Se os animais naturalmente selvagens e cruéis são capazes atitudes piadosas com crianças indefesas e ela dá exemplos ó tu e é assim que começa a instância seguinte ó tu esta apóstrofe a dirigir-se ao rei que tens de humano geste o peito que és um ser humano depreende-se então ó tu tens obrigação de ter piedade de ter uma atitude humana perante esta mãe de crianças que vão ficar órfãs. Portanto é a apóstrofe que se dirige ao rei e depois de dar o exemplo dos animais selvagens apela à humanidade do rei. E aqui interrompe com este parênteses repara este parênteses é um parênteses de Inês ou é eventualmente o narrador também a refletir se de humano é matar uma donzela fraca e sem força só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. Portanto o narrador Inês questiona a humanidade do rei diz se efetivamente Inês for condenada se eu for condenada tu não és humano não és um ser humano tens menos humanidade que os animais selvagens e depois todos os verbos imperativos portanto a apelar a suplicar ao rei tem respeito mova-te a piedade portanto o apelo aos sentimentos do rei pelos netos repara tem respeito pois a estas criancinhas não precisas ter respeito à morte da mãe tem respeito às criancinhas para que elas não fiquem órfãs mova-te a piedade sua e minha tem piedade e depois as expressões que mostram a inocência de Inês por um lado ela apenas se apaixonou por quem já tinha quem fez tudo para a conquistar e fez com que Pedro se apaixonasse também por ela é a única culpa que tem e não tem outra culpa não tem culpa nenhuma portanto expressões que mostram a inocência Inês considera-se inocente a única culpa que assume é ter-se apaixonado por quem a conquistou e que também estava apaixonado por ela portanto este amor plenamente correspondido era o único pecado deles continuamos aqui com o imperativo sabe também dar vida com clemência e repara que voltamos a ter aqui a comparação com os mouros com a qualidade de um Afonso IV e dos reis que lutam contra os mouros legitimamente e que são heróis por isso mas o herói só é verdadeiro herói se também for clemente se for humano e perante esta inocente que não fez erro para perder a vida era bom que Afonso IV era desejável pelo provar que é um herói em pleno sentido da palavra era importante que ele tivesse clemência portanto há aqui o contraste entre os mouros inimigos e fortes e Inês inocente e frágil mais uma vez como argumento para demover Afonso IV depois Inês vai fazer um derradeiro pedido um derradeiro pedido que implica que a sua vida seja poupada mas que implica também que ela seja afastada de Pedro e ela está disposta a aceitar esse destino então que derradeiro pedido é este põe-me em perpétuo e mísero de esterro manda-me para longe para muito longe afasta-me de Pedro e deixa-me criar estas crianças para que elas não sejam órfãs é o pedido que ela faz põe-me onde se usa toda a feridade repara ela já prefere ir para o pé dos animais selvagens porque se diz que em situações extremas eles são capazes de ter atitudes humanas uma vez que ela não encontrou essas atitudes junto dos homens é o que ela nos diz nesta instância também então este derradeiro pedido cá está o desterro e aquilo que te peço agora é que destaques uma antítese eu disse que este episódio está cheio de contrastes e repara aqui também na sítia friona alíbia ardente o contraste seja muito frio seja muito quente situações extremas porque esta decisão é extrema depois uma sinéduke tomar a parte para referir o todo temos ali os peitos humanos junto dos homens ali referidos através desta expressão ela não encontrou humanidade então que vá para o pé dos animais este contraste também entre a misericórdia dos animais e a crueldade do homem e uma perífrase aquele por quem morre quem é aquele por quem morre? Pedro repara como a perífrase também serve para quê? para servir estes requisitos da métrica que Camões respeita escrupulosamente mas por outro lado mostra que Inês está disposta a sacrificar o amor e a deixar morrer esse amor para criar os filhos portanto isto também diz muito bem dela não é? avançamos agora instâncias 130 a 135 passamos para a morte de Inês é isso que vamos ouvir a execução de Inês a sua morte e a reação da natureza vai tomando apontamentos que depois vamos verificar queria perdoar-lhe o rei benigno movido das palavras que o magoou mas o portinares põe o seu destino que desta sorte o quis lhe não perdoa arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali a pregoa contra uma dama ó peitos carniceiros ferros vos amostrais e cavaleiros qual contra a linda moça policena a consolação extrema da mãe velha porque a sombra de Aquiles a condena que o ferro duro pirro se aparelha mas ela os olhos com que o ar serena bem como o paciente imensa ovelha na misera maimpostos que a dodece ao duro sacrifício e se oferece tais contra Inês os brutos matadores no colo de alabastro que sostinha as obras como que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha as espadas banhando e as brancas flores que ela dos olhos seus recadas tinha se encarniçavam férvidos e irosos no futuro castigo não cuidosos bem poderas ao sol da vista destes teus raios a partar aquele dia como da ceba a mesa de ti estes quando os filhos por mão de atreo comia vós ó côncavos vales que pudestes a vossa extrema ouvir da boca fria o nome do seu Pedro que lhe ouvistes por muito grande espaço repetistes assim como a menina que cortada antes do tempo foi cándida e vela sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela o cheiro traz perdido e a cor murchada tal está morta a pálida donzela secas do rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida as filhas do mundigo a morte escura longo tempo chorando memoraram e por memória eterna em fonte pura as lágrimas choradas transformaram o nome lhe puseram que ainda dura dos amores de Inês que ali passaram vede que fresca fonte rega as flores que lágrimas são a água e o nome amores e assim termina este episódio com uma alusão à fonte dos amores em Coimbra na quinta das lágrimas há duas fontes a das lágrimas e a dos amores então vamos verificar se tiraste os teus apontamentos e se compreendeste bem este último certo primeiro temos aqui nos quatro primeiros versos a hesitação do rei que se comove mas que tem de seguir a vontade popular portanto isto já vem sendo o registro deste narrador que quer dar esta dimensão humana ao rei e justificar a sua atitude pela responsabilidade que tem de dirigir o país e de satisfazer a vontade do povo depois temos mais uma intervenção do narrador o narrador pergunta contra uma dama frágil vocês mostram-se então assim tão fortes faz algum sentido isto o que é que ele mostra aqui que os cavaleiros perante a fragilidade de Inês são só cobardes então o narrador interpela os carrascos com uma apóstrofe diz ali ó peitos carniceiros insulta-os não é? realçando que a sua força perante Inês é cobardia e a seguir temos aqui uma construção que já encontramos nos Lusíadas recordas-te quando se levantou aquele tumulto no Olimpo que começam Camões começa-nos a dizer o que acontecia na montanha com os ventos a arrancar as folhas a montanha quebramia então da mesma maneira qual contra a linda moça Policena e depois desenvolve referindo um caso à antiguidade clássica assim contra Inês os brutos matadores portanto a crueldade dos carrascos perante a fragilidade de Inês é comparada com um episódio da antiguidade clássica e os brutos matadores férvidos e herosos continuamos a ter a subjetividade do narrador a mostrar-nos como eles são cruéis em contraponto com o colo da lavastra o pescoço e o peito de Inês a lavastra é um mineral muito branco e frágil que sustinha as obras com que amor matou de amores portanto que sustinha aquilo as características a beleza que ela tinha e que acabou por conquistar Pedro portanto este contraste entre a crueldade e a força dos carrascos e a fragilidade de Inês no momento em que eles a matam violentamente porque é aqui banham as espadas no seu pescoço é isto que eles fazem no futuro castigam com idosos e porquê? porque eles não se lembram nem têm noção que por isto vão pagar amargamente é a referência à vingança de Pedro depois começamos com um comentário do narrador que diz que mais valia que o sol não tivesse brilhado no dia em que Inês morreu no fundo e nós até vemos na interpretação do António Fonseca muito expressivo que ele olha para o céu mais valia que não tivesse brilhado e a seguir temos as últimas palavras de Inês ela morreu a pronunciar o nome de Pedro e temos aqui o túmulo de Inês em Alcobaça mandado fazer por Dom Pedro que acreditava mandou fazer uma estátua com Inês coroada e ele acreditava que depois da morte Inês ia levantar-se com a ajuda dos anjos ia ao encontro de Pedro e ele também tem um túmulo assim à frente do de Inês então Inês morre a dizer o nome de Pedro os vales ecoaram essa palavra durante muito tempo e depois temos ali uma comparação que tu vais tentar perceber assim como a bonina que cortada antes do tempo foi candida e bela temos o que? a comparação de Inês com uma flor que foi apanhada antes do tempo tal está a morte à pálida donzela Inês uma jovem mulher perdeu o tom rosado mal perdeu a vida também as flores campestres perdem o vício e a cor quando são colhidas antes de desabruxarem através da comparação salienta-se a morte prematura repentina injusta de Inês e por fim a reação da natureza temos aqui as filhas do Mondego as ninfas como é que elas reagiram a natureza outrora confidente olha o contraste e companhia de Inês perpetua a memória do amor ali vivido e sacrificado das lágrimas das ninfas do Mondego nasceu uma fonte que perdura até hoje se quiseres podes lá e visitá-la a fonte dos amores e temos então o poema de Miguel Torga temos ali os dois tumos que estão frente a frente no museu no mosteiro de Alcobaça e que aguardam o fim do mundo e é sobre isso que Torga nos fala antes do fim do mundo despertar sem Dom Pedro sentir e dizer às donzelas que o luar é o aceno do amado que há de vir e mostra-lhes que o amor contrariado triunfa até da própria sepultura o amante mais terno e apaixonado erga a noiva caída à sua altura e pedir-lhes depois fidelidade humana ao mito do poeta à linda Inês à eterna Julieta Castelhana do Romeu português então qual é a intenção de Inês neste poema o que é que o sujeito poético nos diz que Inês vai fazer pretende despertar do seu sono mortal antes de Pedro e a quem se dirige entretanto às donzelas ela diz às donzelas o quê que o luar anuncia a vinda de Pedro e que este amor contrariado vai triunfar da própria sepultura e por fim pede-lhes que sejam fiéis a esta história que a divulguem que não a deixem morrer porque a verdade é que nós temos um par amoroso real uma história que aconteceu de facto e que se calhar não é tão divulgada não tem tanta fama como a história do Romeu e da Julieta então o que é que fizemos hoje? vamos passar à síntese vimos a estrutura interna narração o episódio de Inês de Castro está na narração consiste numa analipse vimos que se integra no plano narrativo da história de Portugal o narrador é Vasco da Gama e trata-se de um episódio lírico porque se centra nos sentimentos é um episódio focado neste amor contrariado e eu acho que tu compreendeste bem isso por isso terminamos hoje o nosso bloco eu espero que tenhas acompanhado com facilidade procura outros poemas dedicados a Inês e eu fico por cá à tua espera para o novo episódio dos Lusíadas na próxima emissão até lá Tchau 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 Tchau